Fala pessoal, tudo bem com vocês? E vamos por aqui passando para gravar mais uma dinâmica. Se você já está assistindo mais um vídeo nesse canal, se você já assistiu algum vídeo nesse canal, eu peço que por favor se inscreva nesse canal, curta, deixe seu comentário também, com certeza você vai ajudar esse canal a crescer muito. E a dinâmica que eu vou ensinar hoje é sobre trabalho em equipe. Como é importante o trabalho em equipe? E simples, você vai precisar só de alguns balões para você fazer essa dinâmica. O que você vai fazer? Você vai pegar sua turma e você vai dividir em duplas, trios ou quartetos conforme você achar que fica melhor, ok? Você vai fazer isso. Depois que você dividir, você vai dar para esse grupo ou dupla ou trio, você vai dar um balão para cada uma dessas equipes. Essas equipes vão se dividir e você vai pedir. Agora vocês podem encher o balão. Eles vão apenas encher o balão, ok? Apenas encher o balão. Isso aqui é difícil, tem muita gente que quase morre. Ok. Eles vão encher o balão da forma que eles quiserem. Depois você vai pedir para eles pegarem a mão deles, que é a pior, talvez esquerda ou direita, depende conforme eles tenham a melhor mão, e colocar uma dessas mãos para trás, ok? Inclusive, essa dinâmica pode ser usada também para a questão da segurança do trabalho. Não apenas para o trabalho em equipe, mas a segurança do trabalho também pode usar. Então, coloca uma mão para trás e fala assim, ó. Agora vocês têm que amarrar este balão, só que vocês só podem usar uma mão. Você pode pedir para ele usar a perna, você pode usar a perna embaixo do braço, assim, mas cada um vai ter que deixar uma mão para trás, ok? E tentar amarrar. Tem gente que vai conseguir muito rápido e tem gente que vai demorar muito, ok? Para amarrar o balão. Se alguma equipe tiver dificuldade, porque vai ter gente que vai demorar muito para amarrar, você pede para uma outra, outras equipes, outras pessoas que já acabaram ajudar essa equipe a amarrar o balão. A dinâmica é muito simples. O que vale é a reflexão. Qual é a reflexão? A importância do outro para você executar uma tarefa. A importância da outra pessoa para você executar uma tarefa. A importância, se for para a segurança do trabalho, você pode falar da importância dos membros, né? Como é ruim fazer isso sem uma mão. E o fato de, às vezes, você precisar ajuda de outras pessoas. E como é bom a gente poder contar com a ajuda das outras pessoas. Mas a gente tem que preservar as nossas mãos também. Se você for falar de segurança do trabalho, você pode usar essa estratégia. Se não for relacionado a segurança do trabalho, apenas trabalho em equipe, você pode usar essa estratégia e falar assim, foi fácil ou difícil? Tem gente que vai dizer que foi fácil. Tem gente que vai dizer que foi um pouco mais difícil. Mas o mais importante é pedir ajuda, é comunicar, é elaborar uma estratégia para executar alguma tarefa. É contar com a ajuda do outro. Então, assim, quanto mais gente tiver na sala, mais legal é fazer. Se fizer apenas em dupla, se torna mais legal, porque fica um pouco mais difícil também. Cada um vai usar uma estratégia diferente, mas o importante é que você vai precisar da ajuda da outra pessoa. E você vai contar isso para as pessoas, para que elas se ajudem. É uma dinâmica muito simples. Espero que você tenha gostado. Use ela aí no seu trabalho, para fazer aquilo que você quiser e da forma que você quiser. Se gostou, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Valeu, forte abraço, fica com Deus. E aí Vamos lá.